Obrigado Senhor pelo que está acontecendo agora Quero mergulhar nas profundezas, juntos Quero mergulhar nas profundezas No Espírito de Deus E descobri Suas riquezas Em meu coração E descobri Suas riquezas E descobri Suas riquezas Em meu coração É tão lindo É tão lindo Tão simples Brisa leve Brisa leve E tão suave Doce Espírito Santo de Deus Tão suave Brisa leve Doce Espírito Santo de Deus Quero ver você Bem forte Quero mergulhar Quero mergulhar nas profundezas No Espírito de Deus E descobri Suas riquezas E descobri Suas riquezas Em meu coração Em meu coração Juntos E descobri E descobri Suas riquezas Em meu coração É tão lindo Juntos É tão lindo Juntos Diz Tão simples Tão simples Tão simples Brisa leve Tão suave Doce Espírito Santo de Deus Tão suave Brisa leve Doce Espírito Amigo, Santo de Deus Senhor Jesus, vai quebrando o nosso coração Chame-me Aqui é tanto esse coração, Senhor Chame-me Queremos começar bem nessa missa, Senhor Chame-me